Que dentro da favela mora um maloqueiro Que todo dia luta contra o preconceito Por ser funkeiro, ser pobre e não ter dinheiro E sobe escada, desce, vielas e beco Sai da favela pra obter o seu sustento Mas o seu sonho um dia vou realizar E uma gomona monstra pra minha mãe em Guarujá Eu vou poder te dar, eu vou poder te dar E no final do ano com certeza passou bem Subiu na Land Rover, montou na Mercedes-Benz E o tal do foguetão, aquele que encomendado Não pode faltar, claro, a BMW E sobe escada, desce, vielas e beco Sai da favela pra obter o seu sustento Mas o seu sonho um dia vou realizar E uma gomona monstra pra minha mãe em Guarujá Eu vou poder te dar, eu vou poder te dar E no final do ano com certeza passou bem Subiu na Land Rover, montou na Mercedes-Benz E o tal do foguetão, aquele que encomendado Não pode faltar, claro, a BMW E sobe escada, desce, vielas e beco Sai da favela pra obter o seu sustento Mas o seu sonho um dia vou realizar E uma gomona monstra pra minha mãe em Guarujá Eu vou poder te dar, eu vou poder te dar Que dentro da favela mora um maloqueiro Que todo dia luta contra o preconceito Por ser funkeiro, ser pobre e não ter dinheiro Por ser funkeiro, ser pobre e não ter dinheiro E sobe escada, desce, vielas e beco Sai da favela pra obter o seu sustento Mas o seu sonho um dia vou realizar E uma gomona monstra pra minha mãe em Guarujá Eu vou poder te dar, eu vou poder te dar DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas E um dia vou te dar, eu vou poder te dar